Olá pessoal, sabem onde é que eu estou? Hoje eu estou aqui no Hub Salvador, um berço de inovação. Vou mostrar agora os principais cases de sucesso daqui e nós estamos entre eles. Tudo teve início lá em 2013, quando vimos, no uso da tecnologia, a possibilidade de ajudar empreendedor brasileiro oferecendo um serviço de contabilidade ágil e 100% online. Além de abertura de empresas, cuidamos de toda a parte contábil dos negócios e ajudamos os clientes a tomarem decisões assertivas e pautadas em informações seguras e centralizadas. A gente começou de uma forma singela, parecida com a de muitos empreendedores brasileiros. E hoje, contamos com mais de 15 mil clientes em todo o Brasil. No início, eram 10 pessoas que engajaram no processo e hoje, 9 anos depois, a empresa conta com mais de 250 funcionários. A Genize passou por dois processos de aceleração em 2019 com o Endeavor Brasil e com o Google. Criamos mais que uma contabilidade online. Criamos uma empresa justa, ágil e descomplicada. Que estará sempre pronta para servir como braço direito do empreendedor brasileiro. A ideia da Kimvo surgiu em 2017, quando Moacir Veiga e outros cinco sócios notaram que faltava algo no mercado. Informação em relação ao investimento. O primeiro produto foi finalizado e lançado em setembro de 2018. Uma plataforma que consolida, controla e analisa os investimentos da carteira, como risco, rentabilidade e retorno. A empresa nasceu com 150 mil. Os sócios participaram de dois processos de aceleração. O Endeavor Brasil e o Big Lab. Hoje, a empresa tem 49 funcionários. Já são mais de 30 mil clientes fora do Brasil. Tá curtindo o conteúdo? Não esquece de curtir e comentar, hein? E se não estiver inscrito ainda, inscreva-se no canal. Juiz Brasil. A Juiz Brasil é a única empresa Justec do mundo. Sedeada em Salvador e com escritório também em São Paulo, a Juiz Brasil consolidou informações do ramo jurídico e se consolidou como um buscador. Hoje, são mais de 30 milhões de acessos por mês. O site compila todas as informações públicas disponíveis no Brasil, desde decretos, leis, diários oficiais e processos do judiciário. Trabalham na Juiz Brasil, mais de 280 pessoas. Eles têm escritório em Salvador, Manaus, Belo Horizonte, São Paulo e Lisboa. Passaram por dois processos de aceleração em faculdades sotterapolitanas, na Unifax e na Unijorge. O principal objetivo da empresa é conseguir uma melhor argumentação jurídica possível, assim como acompanhamento de processos. POS Controle. O POS Controle é um PDV móvel que facilita a operação e reduz os custos. É um sistema multiplataforma que emite nota fiscal eletrônica e pode se integrar com o seu software de gestão, dispensando, assim, o uso de todos os equipamentos do ponto de venda do empresário. Os principais clientes são restaurantes, bares, lanchonetes, food trucks e pessoas da área de bebidas e shows. A primeira versão do projeto demorou um ano e meio para sair do papel e teve um investimento inicial de R$ 500 mil. A maior dificuldade foi convencer os fabricantes das máquinas de cartão e bancos multinacionais a contratualizar com a POS Controle, assim como resolver os trâmites com a Secretaria da Fazenda. Eles estão sediados aqui no Hub Salvador e estiveram no Cubo, em São Paulo. O nosso CEO, Rafael Calibé, nos dá uma dica. Para quem quer seguir o caminho empreendedor, é a ação. Faça. Muita gente acha que só com dinheiro é possível montar um negócio. Mas antes disso, é tempo, suor e validar hipóteses. Ouse.